Vamos lá, a finalista de A Fazenda 12, Stephanie Bens, teve a casa roubada no bairro 9 de São Paulo. Mas ela nem saiu da fazenda. Nem ganhou um milhão e meio. Lá ela estava segura, não ganhou um milhão e meio e roubaram a casa dela. Roubaram, com sequestro. Mas foi mal armada, tudo? Sequestro, as pessoas, tudo. Ela mora com alguns influenciadores digitais, né, nessa casa aí em São Paulo. E como, por conta da fazenda que ela saiu, a família estava lá também, os pais. Então, olha aí, vê o VT. A influenciadora Stephanie Bens contou como foi o assalto no perfil dela, em uma rede social. A gente foi assaltado dentro de casa, a gente foi feito de refém. Stephanie mora em São Paulo, num apartamento, junto com outros influenciadores. Eles também foram vítimas do roubo. Eles entraram dentro da nossa casa, fizeram todos de refém. Todos os meninos que moram comigo e os amigos que estavam no stories comigo e a minha família, que veio me visitar. Eles estavam armados. Eles botaram arma na gente, na nossa cabeça e tudo mais. Chegaram lá pedindo pelos meninos que moram comigo. A influenciadora participou do reality A Fazenda. Saiu do confinamento depois da final. Ela conquistou a terceira colocação. Quem fica em terceiro lugar, saindo da grande final, é você. Stephanie. Stephanie também tranquilizou os fãs. Fiquem tranquilos, não fiquem muito desesperados, perguntando o que está acontecendo. Está tudo bem, tudo sob controle. Tudo mesmo, o que foi? Acabaram não levando nada, mas se a gente falar, ninguém ficou ferido. Ficou ferido fisicamente, emocionalmente ninguém passa por uma dessas aí. E aquela história, não tem jeito. A bandidagem age na casa de rico, na casa de pobre, de famoso, de anônimo. E a gente tem o que, Júdi? De ficar de olho. De ficar de olho.